Gente, o capítulo 201 de Kimia Tena Eba E a Eba Esse vídeo vai ter spoilers do capítulo 201 E dos outros capítulos até aqui do mangá Então se você não tá lendo, não assista, por favor, que tem muito spoiler E ele vai ser essa edição porque é só uma análise rápida Minhas primeiras impressões, porque Eu acordei de madrugada e ouvi isso E falei, vou gravar reações agora Minhas análises rápidas Então vamos falar sobre o capítulo 201 Deixa o like, se inscreve aí se você quiser Vamos ver se talvez tenha mais análises rápidas Nos próximos capítulos, já que tá perto do final E bora começar Tá, basicamente o capítulo começa falando sobre como O Musa tava sempre sendo perseguido pela morte Sobre como desde que ele nasceu, quando era bebê Ele tinha ataque, o coração dele parava muitas vezes E tanto que ele só começou a dar sinais de vida Quando ele tava, a fazer cremado, ainda quando bebê Que é bem creepy, assim por dizer E aí ele começa a falar sobre como realmente O... como é que eu esqueci do seu nome? O Buoyashi que tava certo o tempo todo Que os seres vivos sempre vão morrer fisicamente Mas os seus pensamentos, as suas ideologias vão continuar a viver E justamente por isso, por ele estar praticamente morrendo Nesse estado que ele tá É... Junto com o Tanjiro, que ele basicamente Empoliu o Tanjiro pra dentro da carne dele E aí... Ele fala assim que vai passar Pra esse menino, o Tanjiro É... Suas células E... Basicamente... Ele vai passar pra ele as suas vontades De ser o demônio que conquistou o sol E o mais cabuloso de todos E é basicamente isso que ele faz E aí você fica Não, ela não vai fazer isso Autora, você não vai fazer isso, autora E ela fala Você fica Não Sim E ela sim E daí... Aparece a próxima página Do Tanjiro, cabuloso Levantando assim o braço, tá ligado? Sai das veias assim dele Aí ele com os olhos do Musa Assim E você fica WTF Mano, eu tava esperando tipo qualquer outra coisa Agora dá pra entender porque a Nesca tá Em direção Ah, velho, eu tô Tá Continuando, continuando É... Aí a gente tem o Giyu rapidamente percebendo o que aconteceu E ele grita pra todo mundo que o Tanjiro ou o Muni E que todo mundo deve ir atrás dele e matar ele o quanto antes Antes que ele mate alguém Já que ele conquistou o sol E o sol não vai mais matar ele Então depende dos pilares restantes E do Giyu e do Inosuke e do Zenitsu E o Inosuke já pula pra cima do Tanjiro Pronto pra matar ele E ele tem um flashback rápido De quando o Tanjiro falou assim pra eles Que basicamente eles não eram irmãos de sangue Mas caso eles fossem pro caminho errado Tipo, caso eles tornassem demônios ou Nis Eles precisavam acabar com aquilo quanto antes E aí o Inosuke ele vai atrás e encosta a espada no pescoço do Tanjiro E ele começa a chorar porque não consegue matar ele Ai meu Deus E acaba o capítulo e você fica... Por que? Gente, gente, gente Você não tem noção Do que tá acontecendo É tipo Eu tinha visto esses spoilers Tipo, teorias sobre isso Mas eu fiquei meio assim Sobre se isso realmente ia acontecer Eu tinha até pensado em... Em qual seria o papel da Nesco Nisso tudo Até porque ela tava uns bons capítulos correndo Até chegar no local da batalha E agora a gente pode entender o motivo De tudo isso E na verdade Cara, é muita coisa na minha cabeça agora Eu tenho muitas teorias Principalmente se mais alguém vai morrer O que eu acho bem provável Eu acho que ainda que o Tanjiro vai vir a padecer de alguma forma Eu acho que a Nesco vai Talvez Talvez ela esteja injustamente pra se despedir dele Ou talvez ela seja ela quem mate ele Pra que ele possa, né Descansar Ou talvez ela De alguma forma mirabolante Ela cure ele de alguma forma E, sei lá Ele... Ele consiga controlar esses poderes do Nozan Ou talvez Não sei, cara Não sei Tem muita coisa pra acontecer Tipo Eu tô assim Meio assustado ainda O que que tá acontecendo Deixa nos comentários O que que você tá achando do capítulo O que que você acha que pode acontecer Põe suas teorias aqui embaixo Que eu vou ler todas Que eu quero saber O que que você acha disso Ok Deixa o seu like Se inscreve no canal E Vamos esperar o O final Desse arco De uma vez por todas Falou